Música Geninho, nas duas últimas partidas o Havaí fez contra o Vasco uma boa apresentação, praticamente uns 90 minutos de jogo Contra o Ceará, um ótimo primeiro tempo, tendo uma queda de rendimento na etapa complementar Com essas atuações, e pelo que a gente pode observar, pelo menos o teu primeiro trabalho de movimentação e posicionamento ontem Parece que a tua ideia é manter esse sistema de jogo É mais ou menos por aí, e com a ausência do Brenner, que por força do contrato não pode jogar A tua escolha é o Matheus Matias, como foi no trabalho de ontem? Se é, por quê? Bom, eu acho que, o que eu falei antes, né, a gente se baseia muito por produção, muito por aquilo que a equipe vinha apresentando E eu vou mais ou menos na mesma linha que você falou, acho que fizemos um bom jogo Um bom jogo contra o Vasco, talvez o nosso melhor jogo inteiro E fizemos um ótimo primeiro tempo contra o Ceará Tivemos uma queda, em termos de algumas quedas de produção, ou de encaixe, ou de rendimento físico Mas isso credencia a que a equipe seja mantida Para que a gente tente fazer um jogo inteiro, como nós fizemos aqui no jogo, que é o jogo do Vasco Claro que cada adversário demanda que você faça um encaixe um pouco diferente Dado a maneira da equipe adversária jogar, a individualidade da equipe, como joga a equipe adversária Mas eu vou fazer um trabalho hoje, não posso te confirmar tudo, mas a ideia inicial é manter aquela estrutura Em relação à escolha do Matias em relação ao Daniel, ainda não é uma coisa totalmente definida Mas é uma possibilidade, muito porque eu conheço o João Daniel, sei o que o Daniel pode me dar E nós trouxemos o Matias, uma época, para que fosse uma nova opção de jogo Logo em seguida, o Matias veio o Brenner Contratado quase que com um status de titularidade, que precisa ser mantida, não é uma titularidade eterna Ele vem com o status de titular e tem que comprovar que pode ser esse titular Nós não temos o Brenner Provavelmente eu tenho o Brenner na próxima partida Pensando assim com a volta do Brenner, daqui a pouco eu não vou ter jeito de dar chance para o Matias jogar Eu acho que por aquilo que ele vem produzindo nos treinamentos, por aquilo que ele vem demonstrando de qualidade Eu acho que ele merece uma chance de começar um jogo E mostrar a qualidade que tem, mostrar até que ponto ele pode nos ajudar Para que você tenha a certeza do que você tem na mão E a única jeito de você saber o que tem na mão é ponto para jogar Só o treinamento dele está sendo muito bom O jogador que tem uma técnica boa, sai, segura a bola, domina Tem forma de voo, mas no treinamento Eu preciso confirmar isso dentro de um jogo Pois é, Janinho, eu percebi ontem também, até a informação de que o Ricardo só não trabalhou por conta de um cansaço muscular E por isso você acabou trabalhando com o Betão e com o Martins Qual é a condição do Ricardo? Ele foi mais preservado mesmo? Eu vou ver hoje, saindo daqui Eu tenho que ter um posicionamento no meu departamento médico O próprio Brenner não treinou ontem, estava sentindo um pouco Uma musculatura Pelo que me passaram inicialmente, não era nada grave Era mais uma precaução, mas Nós temos que ver, se ele não tiver 100% ele não pode ir para o jogo Não porque você tem jogador para pouco Então vamos aguardar a análise do departamento médico para que eu possa montar o time Essa análise que você faz de time pensando no jogo internacional Chegou a te passar na cabeça de trabalhar com um sistema de três zagueiros? Chegou, chegou Mas eu acho que o time está tão bem encaixado Se você for ver, nós perdemos um jogo com o Ceará tendo três chances de gol Contra mim, praticamente não entrando na minha área Ele fez dois gols com uma falta na frente do meu banco de reserva Uma balançada E depois foi uma bola que veio um chutão do goleiro Então o nosso problema não está sendo bem ali Apesar que nós temos até em certo momento no segundo tempo Temos sido dominados em termos de posse de bola com o Ceará O Ceará tinha aquela posse de bola, mas não era uma posse de bola ofensiva Não era uma posse que entrava na minha área Estava havendo uma marcação muito boa Então fizemos um bom jogo dessa maneira também contra o Vasco O Vasco tendo muito pouca chance de gol É uma possibilidade, mas eu acho que aquilo que a gente está fazendo no jogo Fazendo aquele retorno dos meias fechando o lado junto com os dois volantes A gente tem feito uma duas linhas de quatro muito bem encaixada E que tem dado conta do recado Se houver necessidade, você tem a possibilidade durante o jogo De repente de formatar uns três volantes Aí você teria que não só mexer nos três volantes Mas mexer um pouco na frente para não perder a sensibilidade A gente conversou depois do jogo do Ceará Sobre aquela questão psicológica O time não conseguiu fazer os resultados contra os times do deputado do Havaí Até essa parada para a Copa América Tendo agora pela frente o Inter, o São Paulo e o Palmeiras Até a parada da competição Como é que você procurou trabalhar essa questão ao longo da semana Por exemplo, esse jogo tão importante diante de um adversário que está numa outra realidade A competição, pensando lá em cima A gente conversa bastante com o grupo Eu tenho passado por eles Eu acredito muito no que esse grupo possa fazer O grupo já respondeu muito bem em várias situações E eu acho que tem condição de responder de novo Eu digo que eu ficaria altamente preocupado se o time não estivesse jogando bem Se nós estivéssemos sendo dominados em todos os jogos Se nós não estivéssemos criando Se nós estivéssemos realmente mal Isso seria uma preocupação muito grande Mas o que o time vem fazendo Me traz sempre Uma esperança de que a gente possa Encaixar um bom jogo Que as chances que a gente possa estar criando As bolas possam entrar Que a gente pare de tomar gol bobo É um time que não costuma tomar esse time de gol O histórico desse time é de um ano Que nós estamos juntos ou mais Poucos gols foram gols assim de vacilo Tivemos um ou outro na Série B Mas muito pouco É um time que é um time seguro É um time que te passa confiança E eu acredito que agora Até aparece um paradoxo Na hora que você vai enfrentar um adversário maior Onde praticamente você precisa do resultado Você tem um Pelo resultado passado Você traz para si Quase que uma obrigação de ganhar Mas se você for ver realmente Você não teria essa obrigação de ganhar Se nós viessemos numa campanha Se nós tivéssemos ganho do CSA E tivéssemos ganho do Ceará Você poderia ter até tropeços Nesses três jogos Que não lhe fariam muita falta Principalmente nos dois jogos fora de casa Já que dentro de casa A gente tem tido uma performance Pelo menos em domínio Em relação ao adversário muito boa E enfrentamos muito bem o Grêmio Esse ano a gente vem com uma performance muito boa aqui Então passa-se pelo pressuposto De que você possa fazer um bom jogo E de repente vencer o São Paulo Então nós tivéssemos Internacional e Palmeiras Como dois grandes obstáculos Então não ter ganho os dois jogos em casa Nós praticamente Pro céu no planosso É a responsabilidade de buscar Esse prejuízo lá fora E não interessa contra quem Você tem que buscar Mas às vezes na cabeça do jogador Passa de ser Jogar com um time muito maior A responsabilidade passa a ser Desse time e não dele Quem sabe isso Traga uma tranquilidade maior Para dentro do grupo E o grupo possa jogar Mais solto E fazer aí resultados Que muita gente não espera Direito, eu queria que você falasse Especificamente de um jogador E o torcedor tem cobrado muito A gente já falou sobre isso Sobre essa questão Do Matheus Barbosa O torcedor tem pego muito no pé dele A gente sabe que ele caiu de produção Mas pelo menos na minha avaliação No jogo contra o Ceará Ele até não fez um mau jogo Até comparando a outros jogos Ele até teve uma melhora Como é que você vê essa situação Do Matheus Barbosa Hoje no time do Havaí Eu acho que o Matheus vem voltando Está voltando assim O Matheus que era Ele teve realmente Um decréscimo muito grande Até no próprio campeonato regional Ele teve esse decréscimo Mas não era aquele Matheus Do ano passado Estava convivendo Com algumas pequenas lesões Mas eu acho que o Matheus Vem voltando Eu acho até que ele fez Um bom jogo contra o Ceará Se você for ver Ele era às vezes Algumas bolas Que o torcedor pegando Quando ele tenta arriscar Uma bola enfiada E às vezes uma bola Com um grau Um pouco de dificuldade Mas isso demonstra Não só a qualidade dele Mas a confiança que ele tem Ele sabe que ele pode errar Mas ele tenta fazer Numa dessas bolas Ele levou o Brenner Na cara do goleiro Parecia até que o Brenner Estava impedindo Tão livre Que ele pôs o Brenner Na cara do goleiro Ele tem essa qualidade Às vezes com a pressão Do torcedor Ele começa a se inibir De fazer isso Que talvez seja A melhor qualidade dele Essa qualidade de enfiar a bola Essa bola mais longa Uma virada de jogo De repente chegar Dentro da área E o jogador Quando ele está pressionado Ele começa a ficar um pouco acuado E nós estamos tentando Fazer com que o Matheus Se solte Se solte Eu digo sempre Ninguém desaprende O Matheus foi talvez Um dos nossos Grandes destaques No ano passado Ele não desaprendeu Ele tem que jogar Ele tem que jogar É um garoto Um garoto que sente muito Muita pressão Muita crítica Mas ele está começando Já a tentar fazer de novo O que ele sabe fazer Mesmo sabendo que ele pode errar É o que a gente fala para ele Não tem problema Se errar Tenta outra Daqui a pouco você acerta Eu acho que ele fez Pelo menos uns dois Três lances muito bons Lances daquele Matheus Que nós conhecíamos Claro que ele derrou Como todo mundo era Mas o torcedor Às vezes ele vê erro E não vê erro no outro Isso é uma coisa Também natural Coisa que ele aceita Ele passa a não aceitar No outro Mas isso é transitório Isso passa Pode vir Daqui para frente O Matheus começa A jogar O Matheus daqui a pouco Faz um, dois gols Cai nas graças Do torcedor de novo O torcedor vai escolher Algum outro Para criticar E vai esquecer o Matheus O futebol é sempre assim Hoje eu venho Observando algumas informações Recebendo algumas notícias De Porto Alegre A informação de que O Wendel O lateral esquerdo Vai ser revaliado Ele sentiu desconforto O jogo com o Pai Sandu Agora na Copa do Brasil Mas que não deve ser problema E deve atuar Com o que tem de melhor Para esse jogo Marcelo Lomba Zé, Anderson Santos O Cuesta e o Wendel O lindoso Etenilson Nonato D'Alessandro Nico Lopes E Guerreiro Esse é o possível time Do Internacional Para enfrentar o Havaí É mais ou menos O que você está esperando Nesse adversário Eu te pergunto mais O senhor vai levar Uma pequena vantagem Por não ter jogado Na semana Apesar de ter atuado Segunda-feira E o Inter ter feito Uma viagem longa Até o Berando do Pará Ter jogado O Copa do Brasil Com o Pai Sandu É, mas quem assistiu O jogo do Inter Viu que o Inter Fez um jogo Bem em água com açúcar Ele estava com uma vantagem De três gols E ele me enviou Isso para o jogo Em momento nenhum Você viu o Inter Com intensidade O Inter rodava a bola Daqui Rodava a bola Daqui Em alguns momentos O jogo acelerou Voltou a ser aquele Inter Que era E até foi gols Quando acelerou Fez gols Não, não Eu acredito sim Que um pouco Do desgaste da viagem Isso vai haver Não tem jeito De você Mudar isso Mas em relação Ao jogo do Inter Eu acho que o Inter fez Talvez se desgastou Menos no jogo Do que se gastaria De repente Num coletivo Porque ele fez Um jogo bem Bem morno Bem morno O Pai Sandu Não exigiu Praticamente nada Do Inter Exigiu em alguns Pequenos momentos Mas O Inter Levou muito bem O jogo Quanto a escalação Um típico Com o Inter Que tem o plantel Que tem o Inter Não tem muito Que você vai escolher As reposições Você pega o plantel Do Inter E vê quem ele tem Para repor A quantidade é muito grande Isso ele tem ainda Pelo menos Os quatro Cinco jogadores Importantíssimos Seriam o titular De que a gente tem O Inter É complicado Você jogar com um time Com poderio E você não fica escolhendo Contra quem você vai jogar O que a gente sabe Que vão enfrentar Um aniversário poderoso Um aniversário com moral A torcida do Inter Quando o Inter Está nessa situação Sempre apoia então nós devemos ter um binario natal, mas nós temos as nossas necessidades, e nós temos que tentar trazer um bom resultado de lá, e atrás disso que a gente vai, nós não vamos lá jogar com água, porque se você perder lá, é o resultado que está todo mundo esperando. O que nós temos que fazer é trazer um resultado que ninguém espera. Queria para a gente fechar, eu sei que você entende a realidade do clube na busca por reforços, da questão financeira, você já falou isso em diversas oportunidades aqui para a gente, e eu estava conversando, entrevistando Marquinhos na última quarta-feira, no evento, perguntando para ele como é que está essa busca pelos reforços, a chegada de novos nomes aqui, para te ajudar nessa campanha de seriado do Campeonato Brasileiro. E ele falou justamente sobre isso, sobre essa dificuldade de buscar reforços pela questão financeira, e ele acredita que na parada para a Copa América, essas negociações podem ser, entre aspas, um pouco mais facilitadas. Se for realmente assim, isso realmente te preocupa um pouco, e também te pergunto mais, também te incomoda um pouco? Não, incomodar não. E vai me preocupar a partir do momento que a gente continuar a encontrar dificuldades. Nós estamos buscando mais especificadamente, agora nesse momento, um jogador de lado, um atacante de lado. Nós não estamos também, nesse momento também, não vamos encarnar o torcedor, ou não vamos pintar as coisas de uma cor que não são. Nós não estamos buscando muito reforços. Nós estamos buscando mais especificamente um atacante de lado, um atacante com uma característica de drible, que quebra na defesa, que desmonte um esquema. E o esquema, quando ele está muito bem montado, você só quebra se você tiver alguém de drible. É em cima desses jogadores que nós estamos buscando. A gente tem alguns nomes, estamos conversando. É claro que tudo passa por questão financeira, tudo passa por questão financeira. Alguns jogadores estão ligados a outros clubes, e a gente está tentando convencer esses clubes, de repente, abrir mão desses jogadores, já que ele tem muito mais opção para emprestar um para mim. Não sei, talvez na parada da Copa você tenha uma facilidade maior. Seria muito bom se a gente conseguisse, nós ainda temos duas semanas, se a gente conseguisse alguma coisa, ou se não agora, pelo menos naquela primeira semana da Copa, onde todo mundo vai parar mesmo, para voltar, para que no retorno nós tivéssemos esse jogador. Porque aí ele ia trabalhar com o grupo, ele ia fazer a intertemporada, mesmo se tivesse com alguns dias parados, ou sem ritmo de jogo, ele teria a possibilidade de ganhar ritmo, de ganhar condição desse período aí, que seria muito bom. Seria muito ruim você trazer um jogador no final da Copa América, quando você já fez uma pré-temporada, e de repente chega alguém. O que o Marco disse é uma coisa realmente bastante plausível, porque vai coincidir a Copa América com a parada de todos os campeonatos, não só aqui, mas também os de fora, e com a janela, para todo mundo de fora poder vir. Alguns jogadores que estão descontentes em alguns clubes, que saíram daqui e foram em alguns clubes, não estão se sentindo bem fora do país, começam a passar a ser opção. De repente você ganha um leque melhor de opções para você contratar, e as duas acertarem valores melhores. Então, eu acho que isso pode acontecer. Nós estamos trabalhando para que de repente aconteça até antes da parada. Pode ser que aconteça. Se não, o mais rápido possível. O mais rápido possível para que a gente não só fortaleça o nosso grupo. Nós tínhamos alguns jogadores que vinham nos agradando bastante. o Burizuela vinha crescendo muito de posição. O Burizuela é um jogador de velocidade, um jogador de trigo. Infelizmente, é uma atuação que tirou em quase um mês. Aí tivemos que nos socorrer agora, e o garoto está começando a tomar cor, porque é o Caio, mas é jovem. Mas nós precisamos, de repente, de um jogador mais cascudo, um jogador mais experiente, que de repente chegue e possa nos ajudar bastante. Eu digo pelo homem de lado, porque se você for ver, hoje nós temos. Praticamente nas posições acima, eu não tenho nada ali urgente para buscar em outras posições. O Douglas está começando a trabalhar já na meia, então eu passo a ter mais uma opção. Ali dentro, né? Hoje nós temos praticamente três homens de dentro, de área. Então, torcei pela recuperação do próprio Genúlio, que nos ajudou tanto, né? Igual quer nos ajudar. Então, eu acho que a gente está dentro do possível tentando qualificar ao máximo o grupo para que a gente possa fazer realmente um bom campeonato, melhor do que nós estamos fazendo. Que beleza! Tchau, 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 tchau Obrigado.